Música Ei criançada, vocês notaram que na nossa abertura só tem amiguinhos de vocês? Isso porque é julho, mês das férias, mas tem também muita atração para toda a família. Tem sim, Natália. Diversão para todo mundo com sinal aberto na HBO. Então é isso pessoal ou é isso negócio? Um pouco de ambos. No Off, os momentos marcantes da cultura praiana dos anos 80 no 80 e tal. Você vem num momento que nada pode, quando libera, o cara diz, eu passo tudo agora mesmo. No Viva tem estreia, 100 anos do samba. Globo de Ouro, palco viva. Aqui, povo lá no nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Nas férias da criançada, as atrações dos canais infantis. Todo mundo pronto? Então vamos lá! E na TV ON, uma dica pra continuar a diversão da garotada, mesmo fora de casa. Como nossos filhos e meninos algum bairro é poderosa, somos poderosas! Eu não disse que tem programa pra toda a família? Aqui na Algar Telecom é assim, diversão pra todo mundo. E pra dar arrancada nas atrações infantis, vamos convocar a turminha do clube. Iris se junta a Thalia e a Ariana no grupo Lolly Brock e descobre que é a princesa de um reino chamado Ephidia. E agora, além de turnês lotadas, elas também terão que salvar o mundo das forças do malvado gramô. Em Ana e os robôs, você tem as aventuras de uma jovem cientista de 11 anos e suas inseparáveis criações. Os robôs ZIG, Garra e Lupa. De segunda a sexta, no Gloob. Isso vai ser fantástico! Uma série de seis programas especiais e inéditos pra celebrar os 100 anos do samba. Estão no Globo de Ouro, palco viva. Eu acho sempre bom se inventar e, particularmente pra mim, é sempre muito bom cantar outros ritmos. Diferente do ritmo que eu tô acostumada, habituada e que eu comecei cantando, né? Em frente com o querubê, esperei pra eternidade. Já fomei o cigarro e nem gostaria não ver. Essa música tem uma importância muito grande pra mim, porque eu sempre gravei samba desde o meu primeiro disco, mas nunca ninguém reparou. Sabe, todo mundo ia, tocava os rock, Jovem Guarda, não sei o que, e ninguém, todo mundo deixava o samba pra lá. O Fundo de Quintal é uma instituição, além de ser um estado de espírito também, né? Uma das coisas que me dá mais satisfação é poder dizer que eu sou um dos fundadores do grupo. Fundo de Quintal, a palma da mão abre a roda, já faz tempo agora que eu moro, e lá, e lá, e lá, e lá. Navegando no aplicativo. O melhor da tecnologia é a praticidade. E com o nosso aplicativo, você tem acesso ao código de barras da sua conta a qualquer hora. Tipo assim, foi a caixa eletrônico e esqueceu a conta em casa? Com o seu aplicativo Algar Telecom, você consegue pagar. Olha só. Faça o login, aquele mesmo no nosso site. Aqui na primeira página, escolha Minhas Contas. Selecione a fatura que você deseja. Telefone fixo, internet, celular ou TV. Nós vamos escolher telefone fixo. Selecione o número e pronto, aqui está o seu código de barras da fatura selecionada. Ah, um lembrete. O código de barras só estará disponível para as contas do mês vigente que já estejam fechadas. E utilizando o código de barras para pagar as suas contas, além de ganhar tempo, você ajuda a natureza com a economia de papel. Navegando no aplicativo. E agora chamamos os destaques do Discovery Kids. Pode chegar Peppa e Doc. E eles chegam com tudo, Natália. A Peppa é essa porquinha rechonchuda que mora com seu irmãozinho George, sua mãe e seu pai. Ela adora brincar e pular em poças de lama. E suas aventuras sempre acabam bem e com roncos de risadas. E quem também vem animar as férias escolares é o simpático e curioso cãozinho Doc. Ele faz a alegria da garotada com seus amigos em divertidas e coloridas aventuras. Se prepare, porque a Gabi, o Fico, a Anabela, o Ok e a Munde estão de volta nos novos episódios de Toque! A vida já é complicada demais para você ter um plano pré-cheio de regras, não é? Por isso temos o plano certo para você. Gente, o Acreio! Mudei para o pré-internet sempre da Algar Telecom. Você só paga se usar a internet. E o melhor é sem bloqueio. R$ 99,00 por dia. Não usou? Pagou. Mas tem pré que é pior que pagar o aluguel. Você põe um créditozinho, lá vem a cobrança. Para aproveitar as férias de uma forma diferente, que tal uma super guerra de meleca verde da Nick? Isso mesmo, julho é o mês da Slime Cup da Nick. O que acontece quando o mundo dos esportes encontra o mundo do slime? Sou a maior, mais cosmenta e melequenta competição da história da humanidade. O Slime Cup. Em breve, a Nick. E para continuar no clima de férias, que tal ter as aventuras do Cartoon fora da TV também? Com a TV1 é moleza, tipo brincadeira de criança. Olha só. Primeiro vá no site algartelecom.com.br barra TV1. Em Cartoon Go, clique em saber como acessar esse conteúdo. Siga os passos e você será direcionado para o site do Cartoon Go. Clique em entrar, aceite os termos de uso, escolha algartelecom e insira o seu login e senha. O mesmo que você usa no nosso site. Agora você pode assistir as Meninas Superpoderosas ou o Steven Universo Longe da TV. Mas se você quiser ver em qualquer lugar, é simples. Se você tem um tablet ou celular Android, clique em Play Store e baixe o aplicativo Cartoon Go. Se o seu aparelho for iOS, é só você baixar o aplicativo na Apple Store. Já no aplicativo, clique no menu em cima e à direita. Depois selecione Logar-se. Escolha seu país e agora algartelecom. Faça o login, o mesmo que você usa no nosso site. E pronto! Agora é só escolher o personagem que você quiser para aproveitar os desenhos mais divertidos na palma da mão. Mas papai e mamãe, para a criançada ter essa diversão toda aqui na palma da mão, vocês têm que assinar o Cartoon Network. Ok? Dicas! O pacote Tibion é um show de atrações. São filmes, documentários e séries originais de tirar o fôlego. E tudo isso com sinal aberto para você dos dias 15 a 17 de julho. Natália, você já deu uma ótima notícia do sinal aberto de 15 a 17 de julho. E eu tenho notícias melhores ainda. As estreias das séries originais HBO. A nova temporada de Bullers, que conta a história de um grupo de jogadores de futebol americano que vive em Miami. Estreia da quarta temporada será simultaneamente com os Estados Unidos, no dia 17 de julho. E Night Off acompanha o caso de Nassir, um jovem americano de origem paquistanesa, acusado de matar uma mulher. A minissérie fará uma análise dos sistemas jurídico e penitenciário norte-americanos, a partir do dia 17 de julho. E a nova série Vice Principals estreia 17 de julho. A comédia mostra as histórias de uma escola e das pessoas que quase fazem ela funcionar. O vice-diretor da escola é encarregado de manter a disciplina. Um político que cria uma aliança com o vice-diretor. E a professora idealista de inglês, a ex-mulher do vice-diretor. E além das séries originais, você tem documentários, shows e os maiores sucessos do cinema aqui no pacote HBO. Quer ficar por dentro dessas histórias? Então você já sabe! Ligue para 0800-942-2009 e assine o pacote HBO. Se preferir, passe em uma de nossas lojas e dê um up na sua assinatura com o pacote HBO. E aproveite, além do sinal aberto. Tem um jeito de você ficar sempre on, sem limite, com a Ultra Banda Larga da Algar Telecom. Se eu disser que dá pra fazer muita coisa legal, gastando pouco, você acredita? É! 20 mega de internet sem limite sai por apenas R$ 29,90. Pra ver todos os vídeos que aparecem na sua frente. E ouvir qualquer tipo de música. Descobrir e aprender qualquer coisa. E até jogar no melhor time do mundo. Por R$ 29,90. Ultra Banda Larga da Algar Telecom. Internet sem limite. Pra você ficar sempre on. Você pode ter tudo isso a partir de R$ 29,90 nos três primeiros meses. No pacote com TV mais fixo. Entre nesse site e se tiver alguma dúvida é só ligar no 0800-942-2009. Assine agora! As férias no Boomerang também estão pra lá de animadas. E com o toque sobrenatural de Bunícola. Ao se mudar para um prédio misterioso, Mina conhece Bunícola. Um adorável coelho vampiro. Por sorte, o coelhinho travesso também pode contar com os outros dois companheiros de Mina. O cão bonzinho e tranquilo Harold. E o gato paranoico Chester. O certo é que esses quatro vão se divertir muito. Mais assustador de todos! E antes de encerrar, um programa que retrata o frescor dos anos 80 com ícones da cultura praiana. No off você confere o 80 e tal. Ah, os anos 80! A época da geração saúde. Com um estilo vibrante e muito ousadia. Rock and roll. Tum, tum, tá! Tum, tum, tá! Tum, tum, tá! Reviva uma época de transformações na cultura do surto. Você vem num momento que nada pode. Quando libera, o cara diz, eu passo tudo agora mesmo. 80 e tal. Novos episódios. Terça, 10h30 da noite. No off. Eu não disse que tinha programação pra família toda? E pra continuar ligada em tudo que rola aqui na sua Algar Telecom, é só seguir nossas redes sociais. Eu volto já já. Tchau, tchau.